Mas ó, chegou aquele momento que o pessoal tá esperando. Eu tô esperando porque eu quero conferir tudo o que rolou no Imagine Land, os três dias. Vamos conferir tudo agora. Roda aí! Olha só essa galera onde eu já estou, Imagine Land, que aconteceu nesse último final de semana. O que não falta é fantasia, criatividade, entretenimento. Dá uma voltinha comigo aqui, minha produção. Olha só! E a gente vai acompanhar tudo e vocês também tá comigo, hein? Emil, como é que a gente faz, gato? Vamos! É isso mesmo, Denis. E eu tô aqui no meio da galera. A galera já tá ensaiando, bem animada, porque hoje ainda tem muita coisa pra rolar, viu? E você, Paula? Eu tô sabendo que você também tá dando uma voltinha por aí. É isso mesmo, Miliano. Chegou minha vez de explorar o Imagine Land. Esse evento que une pessoas através da música, cosplay. E eu sei que você conhece muito bem sobre tudo isso, mas hoje eu vou explorar e conhecer muito mais. E você vai conferir tudo com a gente. Vamos lá? Gente, olha só que interessante. Encontrei o Ricardo aqui e ele veio totalmente trajado pra divulgação de um livro. Verde Gás é uma história pós-apocalipse que acontece aqui em João Pessoa. Um futuro em que um cara é único sobrevivente a um ataque gasoso que mata todo mundo. E ele toma a decisão curiosa de continuar no condomínio onde ele vive ao invés de sair explorando. Eu estou de Hatsune Miku. Ela é uma cantora virtual japonesa que faz shows pelo Japão todo. Faz um grande sucesso, lota de estádios. E ela é um holograma. Ela tem várias vestimentas, vários trajes muito bonitos. Eu estou com um deles. Ó, e durante essa experiência aqui no Imagine Land, conhecendo até o Doutor Estranho... Eu fui convidado pelo evento, eu sou jurado cosplayer. E aí tô curtindo bastante o evento. E a caracterização é um trabalho bem minucioso. No tempo, só pra saber a curiosidade. Essa preparação do Strange, que cola peruca, cola barba, maquiagem, uma hora e meia mais ou menos. Gente, eu encontrei um fã de Harry Potter e eu fico muito louco porque eu amo Harry Potter. Caio, Grifinória? Grifinória porque é minha casa do coração mesmo. O que que tá achando do evento? Tá maravilhoso, fantástico. Já tinha participado de outros eventos como esse? Já. Já tinha vindo pro HQ, super bom. Já participou de concursos também? Já ganhou algum concurso? Ainda não. Ainda não. Tenho vergonha de ficar no palco. Ah, mas tem que tentar, né? Eu queria que elas se comportassem de acordo com o personagem de vocês. E aí, consegue? Primeiro a Hélida, como é que seu personagem se comporta? Hum, ó. Perfeito. A próxima, vamos ver. E, ó, uma pegada mais ousada, né? Passada. E o teu? Ó. Maravilhoso. Obrigado, gente. Aproveitem. E esse é o Imagine Lenda e a gente vai pegando muito mais coisas pra vocês. Ó, um dos grandes nomes dos gamers no YouTube, o Peter já tá aqui. Eu sempre gostei do Nordeste. Eu não conhecia o João Pessoa, mas sempre gostei do povo do Nordeste, do local também, o local é incrível. Mas se eu falo do povo do Nordeste, eu sei, vocês vão falar assim, é clichê. Você tá falando isso porque você tá aqui. Não. Sempre falei na minha gente social que a galera do Ceará, da Bahia, sempre me tratou super bem, super calorosa. Poder trazer esse evento pra cá, pra mim, é um sonho realizado. Eu tinha, ó, a década, a gente, aconteceu. Neste momento, Edgar Vivar acabou de sair da coletiva aqui no Imagine Land e durante a coletiva, muitos jornalistas fizeram várias perguntas. Dentre elas, uma que foi uma das últimas e também um spoiler pra você que é fã, é que ele tá com a junção, junto com o Tardelli, o Paraibano, e juntos tão fazendo um roteiro. Tem novidade por aí. Ele falou que ainda tá em processo de produção esse roteiro. Eu posso dizer que tá muito divertido. Primeiro vai aparecer no multishow, depois no roteiro. Nunca ouvi tantas dírias e tantos sotaques interesses. Pra mim é um desafio, entender? Tem um baiano, tem um paraense, tem um paraibano, assim, então, pra mim, pobre mexicano que apenas está começando, entendeu? Com uma professora Tarnambucana, o meu tatuês, chego ali, não entendi nada. Mas tá divertido, muito divertido. E tomara que. Olha o pessoal aqui, ó, tá fazendo várias fotos do Deadpool. Eu tô até tentando aqui, ó, entrevistá-lo, mas tá difícil, viu? A disputa aqui é acirradíssima. Tá disputadíssima aqui, né, ter uma foto com você. Demais, demais. Deadpool é muito solicitado. E você se joga mesmo na foto, vê que é de boa pra você, bem tranquilo. Exatamente, é o personagem é o Deadpool, então a gente tem que interpretar a risca. Eu posso usar seu chapéu? Pode. Ai, será que vai dar certo? Nossa, pesado, hein? É um pouquinho pesado, eu achei, eu achei pesado. Não pode fumar aqui, mas eu vou deixar você fumar, tá bom? Você pode, mas não pode, mas eu vou deixar você fumar, tá bom? Tchau. Azul! Eu vou parar com essa voz, porque às vezes as cordas vocais, elas não aguentam. Mas a qualquer momento eu volto com essa voz de novo. O Paulo adorou. Olha aqui a grande estrela, estou de volta. Olha aqui, é GK. Veio pra João Pessoa agora pra falar de empreendedorismo, né? Sim, nessa terra querida. Primeiramente, meu povo. E aí, meu povo lindo, que me assiste, que me adora. E é sempre uma maravilha, né, tá aqui. Aqui eu tô em casa, aqui é meu povo lindo. Aqui é tudo que é de bom, né? Paraíba, aí eu sou suspeita pra falar, né? É, mas é o melhor lugar do mundo, gente. Venham conhecer, pode vir. Olha a manhã de bolsinha da Prada, ó. E ela que montou o look. Aí, falando em moda, fala, mãe, do teu look hoje. Ó, ficou nervosa a manhã. Não, peraí. É o look coriga, né? Que é o mais simples que tem, o que a pessoa nunca erra. Eeeeeee! É chique ser básico, hein, mãe? É, é verdade. Moda. Eu tava falando disso, como é incrível, né? Porque hoje a manhinha, tipo, ela falou que você fica procurando inspirações. Vou no shopping, aí fico catando. Aí me informo com as blogueiras de moda. Procuro uma costureira, tem toda... Ó, tá no ranking das mais bem vestidas de Solane, a manhã, ó. É isso aí. É, manhã. Ó, perfeito. Vamos encerrar agora com as duas, dando uma voltinha pra mostrar o look. Ó. Ó. Perfeito. É isso, né? É esse caminho que a gente vai. Eu tô muito orgulhosa da manhã. E a inspiração é a própria filha, né, manhã? Sim. Já pega as peças também da filha? É, e os recebidos dela também, os que me cabem, aí eu levo tudo de casa. Obrigado. Eu ia falar que era tanta inspiração que ela até leva as inspirações, né? É, eu quero. E lança, né? Já joga. É isso aí, gente. Obrigado. Aproveitem. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Cheguei nesse espaço do Just Dance. E como vocês sabem, eu gosto de um desafio, mas ó, quem tá por aqui é Emiliano. Hoje ele tá como influenciador, influenciador até de dança. E ele me influenciou tanto que eu vou até lá pegar algumas dicas pra saber se eu consigo. Tô tentando, tô tentando. Você que tem um controle monitorando seus passos. Aqui, ó, tá na minha mão. A gente vai dançando ali, vai aparecendo na tela. Agora eu quero saber se você consegue também. Até eu quero saber se eu consigo, então confere aí. E hoje mais cedo a nossa equipe encontrou com o Maurício de Souza, que agradeceu o carinho do público de João Pessoa. A cidade, o pessoal, são muito simpáticos por mim. Eu consigo tratá-lo como um rei. Eu fico tratando sem graça. Ontem, por exemplo, aquele povo todo lá gritando meu nome. Aquilo é pra mexer no coração da gente. Ele ainda vai colocar a roupa. Vamos com calma aqui. Ainda não é o figurino oficial. Tem um horário pra se montar aí. Toda uma história aí você pega antes, né? Ó, então vamos fazer uma mágica? Vamos fazer ele se montar agora aqui? Roda aí, roda aí. Gente, olha que mágica, eu amo isso. É, mas trouxe o filho, foi? Eu gosto, teve que vir com o tesouro, né? Tesouro aqui não tem nada. Né, amigo? O que eu gosto de Dona Florinda é que era o quê? Que ela é estressada. E eu sou, tu sabe como é que eu sou, né? É um pouquinho. É um pouquinho. É certinho, né? É certinho. Agora me tira uma dúvida. Ela tá parecendo mais com Dona Florinda ou com aquela gina da propaganda? Acabou, acabou. Acabou a entrevista, tchau. Eu estou passando que o Giovanna Lani e Luiz Augusto simplesmente brotaram no Imagine Land. Assim, eu não tive muita infância nesse sentido de desenho e tudo mais, de anime. E aí é a primeira vez que eu venho e Luiz tá me ensinando tudo. Aí queria ali comprar a loja da Disney todinha. Aí eu olhei minha conta e não... Entendeu? Aí não tinha. Não tenho. Não tenho que ir pra próximo evento. Foi, foi. Eu quero ver seu barriga, velho. Eu vim pra ver ele, esqueci pra ver ele hoje. Ele e Maurício de Souza. Amigo, 350 reais pra tirar uma foto com seu barriga. Eu vou pagar. Mas sabe por que eu vou pagar? Não, sabe por que eu vou pagar? Vou explicar. Por que, gente? Eu desde esse ato estou assistindo o Chaves. Então tem um significado pra mim, entendeu? Por isso que eu vim de XR, só pra ver ele hoje. Que tem significado por trás. Mas vale muito a pena, porque... Quanto que você ia imaginar seu barriga, Giovanna, em João Pessoa? E pra tirar foto com a gente, porque ele não tá tão livre, né? Não tá tão livre, mas ele tá aqui. É melhor, até porque se você fosse pra o México, é México. Era uma passagem, era os pedaços de altura. Então tá aqui na minha porta, eu vou aproveitar, né não? Nesse momento, o Edgar Vivar tá passando pelo tapete vermelho pra poder ficar mais próximo dos fãs. E os fãs estão todos aqui, perto do palco, pra poder acompanhar a presença dele. Isso é muito incrível, porque mostra a sua simpatia, o carinho com o público. Olha, tô aqui rodando pelo Imagine, e olha que eu encontro o Kiara. Agora me conta dessa produção, viu? Porque você caprichou. Foi, eu tô trabalhando no evento, e aí disseram, você que fantasiado. E aí me deram essa fantasia aqui do anime, de Naruto. Agora eu não sou muito por dentro do universo de Mangá, do universo Geek, mas eu estou adorando participar. Encontrei o Rodrigo aqui, e olha só que máximo. Eu posso ir mudando, tá? Olha só, vou escolher um aqui, deixa eu ver. Um mais aterrorizante, talvez? Olha aí! Amei! Sou DJ aqui em João Pessoa, já tem oito anos, e eu gosto de trazer inovações. Mas essa é a única máscara da Paraíba, que eu trago pra aperfeiçoar as minhas apresentações, os meus eventos, e é só inovação. Olha só que legal! O projeto Amigas Solidárias Aratu, de Mangabeira, veio fazer uma visita hoje, e trouxe toda a turma pra conhecer o Imagine Land. Eu tenho muita felicidade, porque assim, essas crianças da comunidade do Aratu, nunca teve uma oportunidade como essa, né? São crianças em situação de vulnerabilidade social. Então assim, é uma oportunidade, que eles, um evento onde eles estão conhecendo, estão vendo outros horizontes, e assim, é muita felicidade, muita mesmo, de verdade. Vamos dar um tchauzinho ali pra todo mundo, ó! Encontrei o Vitório aqui, um dos artistas que veio prestigiar o Imagine Land, e olha só que coisa linda ele fez pra entregar ao Maurício de Souza. Eu demorei três noites. Agora dá um foco aqui nesse detalhe, gente, não tem quem diga que foi à mão. Quantos lápis a gente usa numa obra dessa? Eu usei seis tipos de lápis. Lápis 2B, 3B, 4B, 5B... E o Maurício de Souza é o teu ídolo? Isso. Olha, agora eu tô aqui bem em cima do palco, daqui a pouco vai acontecer o concurso de K-pop. A galera já tá ali, ó, toda aí esperando pra participar, e já vai ser anunciado os primeiros participantes. E a gente vai ficar de olho! Música Camila! 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 Ela não tá me notando! Camila! Eu sou muito fã da Camila! A Camila é maravilhosa! Como é receber esse carinho do público, Camila? Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz de ser uma pessoa, muito feliz de encontrar todo mundo, porque pra mim é uma realização de um sonho, toda vez que eu encontro seguidores é muito gratificante. Então continua recebendo a galera, grita! Música 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 Calma amigo, calma, entendi, eu entendi, foi incrível realmente, eu espero que tenha outra edição, que 2024, João Pessoa seja novamente palco do Imagine Land. Eu aproveitei muito, eu fui os três dias, eu vi tudo que eu queria ver, conversei com todo mundo que eu queria conversar, quer dizer, quase todo mundo, não consegui conversar com o Senhor Barriga. Eu vi ele de muito pertinho, cara a cara praticamente, mas não deu pra conversar com ele. E eu amei demais, eu espero realmente que 2024 estejamos os três juntos, não separados, tá? Sim, embora a Paula ali ficou juntinha comigo um pouquinho, mas o Senhor Denis, sem desculpas, na próxima edição.